O nosso pocketbook de hoje é sobre este livro aqui, Dar e Receber, de Adam Grant. Que tipo de pessoa você é? Um doador, um compensador ou um tomador? Vem comigo que nós vamos descobrir juntos isso hoje. Segundo o autor, existem três tipos de perfis ou também três tipos de interações que você pode adotar ou conhecer uma pessoa. Ser um doador, um tomador ou um compensador? Um doador, gente, ele está interessado em como pode ajudar outras pessoas, em como suas atitudes irão contribuir para a empresa, para a equipe ou até mesmo em um grupo de amigos. Um tomador é o lado oposto de um doador. Tomadores são egoístas, eles creem que chegarão ao sucesso por serem melhores que os outros. Os pensamentos que circulam suas mentes são. O que eu estou tirando disso? Esta ação será de valor para mim? Isso vale meu tempo e energia? Vai olhando aí para mim quem você é, hein? Já o compensador busca a reciprocidade. Eles também ajudam os outros, mas esperam receber algo em troca por isso. Se você fizer um favor a um compensador, ele terá prazer em devolvê-lo. É mais ou menos sobre isso que nós vamos conversar, sobre esta obra, Dar e Receber, lançada em 2013. Nessa versão, de 2014, a obra é composta por 288 páginas e 9 capítulos. Aclamado pela crítica e elogiado por cientistas sociais, teóricos de negócios e líderes empresariais, Adam revela que os indivíduos que alcançaram maior sucesso, independentemente da área, não são os mais egoístas e implacáveis. Dar e receber desmente a velha crença de que o mundo é dos espertos. Ao longo dos anos, ele diz, percebi que a generosidade é um ativo de valor irrefutável. A pesquisa fascinante de Adam, além de representar uma validação desse princípio, também oferece conhecimentos e técnicas para aplicá-lo com mais eficácia. Este livro é um supermanifesto para grandes realizações. Quem disse isso foi David Allen. Para você adquirir esta obra completa, é só entrar no nosso blog, lá tem o artigo, dentro do artigo tem o link, você clica e compra aí, na sua casa. Adam, gente, é americano, ele nasceu em 1981, é reconhecido como um dos 10 pensadores de gestão mais influentes do mundo pela revista Fortune. É o professor mais bem avaliado da Herton há sete anos consecutivos. A Herton School é uma escola de ensino superior de administração ligada à Universidade da Pensilvânia. Seus cursos estão entre os considerados melhores do mundo. Adam é autor de três livros best-seller, considerados pelo New York Times, e que venderam mais de um milhão de cópias e foram traduzidos para 35 idiomas. São eles, Dar e Receber, este que nós vamos conversar, Originais e Plano B. Lili, esse livro é indicado para quem? Segundo Robert, este livro tem implicações profundas na maneira como gerenciamos nossa carreira, lidamos com os amigos e familiares, criamos filhos e concebemos nossas instituições. Se você deseja isso para a sua vida, este livro é para você. As ideias principais do livro são, você pode ser um doador, um tomador ou um compensador. Os doadores ocupam o topo da escala do sucesso, tal como a base. Em outras palavras, os doadores são os mais bem-sucedidos, assim como os mais fracassados. Mostra a diferença dos dois tipos de doadores e coloque em prática as estratégias dos vencedores. O meio da escala do sucesso está repleto de tomadores e compensadores. Você enriquecerá sua vida, seu trabalho e sua comunidade ao se tornar um doador. Os doadores estimulam a criatividade e a excelência nas pessoas que estão próximas delas. Você ficará esgotado se só pensar nos interesses dos outros. Pondere como está gastando seu tempo e sua energia. Overview 1. Doadores, tomadores e compensadores. Bom, nós explicamos lá no início do livro o que são doadores, tomadores e compensadores. Relembrando, segundo Adam, os tomadores ajudam os outros de maneira estratégica, de forma que os benefícios para si superem os custos pessoais. Já os doadores agem de outra forma. Eles agem quando os benefícios para os destinatários superam os custos pessoais. Os compensadores agem com base no equilíbrio entre dar e receber. Eles ajudam os outros esperando algo em troca. Adam diz que esses são os mais comuns no âmbito profissional. Para esclarecer um pouco mais sobre como funciona cada um desses três estilos, vamos ver na prática como eles se comportam. Vamos supor que você trabalhe em uma transportadora e está levando uma entrega para a senhora Sandra. Infelizmente, os dados estão errados e você levou a encomenda para o senhor Carlos. Nesse caso, se o senhor Carlos for um doador, ele o ajudará a encontrar o endereço da senhora Sandra. Agora, caso o senhor Carlos seja um tomador ou um compensador, nada ele fará para te ajudar. Isso porque não há ganho para eles. Overview 2. Networking. Como é de se esperar? Claro, os givers, os takers e os matches constroem suas redes de relacionamento, conhecida também como networking, de maneiras diferentes. Começamos com os compensadores. Eles focam no benefício imediato em todas as trocas. O networking deles são construídos com base na reciprocidade. Então, um compensador esperará que o pedido venha acompanhado de uma doação. Normalmente, os tomadores se relacionam ativamente. Entretanto, eles se reservam para as pessoas mais influentes e poderosas, perseguindo claramente objetivos egoístas. Ao se desfazerem de outras pessoas, suas redes de relacionamentos vão definhando com o tempo. Por outro lado, nós temos o doador que usa o networking para dar mais do que receber. Em 2011, a revista Fortune procurou identificar o melhor network dos Estados Unidos. O nome dele é Adam Hifkin. Hifkin tinha mais conexões no LinkedIn com as 640 pessoas mais poderosas das listas da Fortune que qualquer outro ser humano. Ele explica que suas conexões se desenvolveram aos poucos, na verdade um pouco a cada dia, por meio de pequenos gestos e atos de gentileza ao longo de muitos anos. Overview 3. A arte de preservar a motivação. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas se você continuar doando, algum dia você irá ganhar. Entretanto, até o maior dos doadores pode se esgotar. Os doadores devem se manter sempre energizados. Segundo Adam, doadores não têm que trabalhar menos horas. Eles têm que ver mais do impacto que eles fazem quando ajudam os outros. Então, encontre uma forma de ver a mudança que você gera de maneira frequente. Assim, você manterá sua energia alta para que possa doar independentemente do tempo. Outra diferença entre os doadores bem-sucedidos e os mal-sucedidos é que os bem-sucedidos se preocupam com seus próprios interesses, assim como com os interesses dos outros. Logo, é necessário um pouco de egoísmo para que não deixe os tomadores lhe explorarem. Se você se permitir ser explorado, ficará exausto, ou seja, sem energia, tornando-se assim um doador mal-sucedido. O doador precisa se adequar e se defender dos tomadores. Por isso, os doadores podem se tornar compensadores diante dos tomadores, ou seja, fazer com que os tomadores doem para que possam receber. Grant diz ainda que nosso estilo de doar não é fixo, mas ele pode mudar. Nós mudamos constantemente, mesmo que não percebamos. Dessa forma, não importa em qual estilo você se encontra hoje, nunca tarde demais para mudar. Certo, Lili? Mas como é que eu posso aplicar isso na minha vida? Bom, a obra possui uma sessão chamada Ações de Impacto, destinada a você que deseja aplicar os princípios deste livro no trabalho ou na vida pessoal. Muitas dessas ações são baseadas em estratégias e hábitos de doadores bem-sucedidos. Teste seu quociente de doação. O autor desenvolveu ferramentas que lhe ajudam a determinar qual o seu estilo. Doador, tomador ou compensador? Basta visitar o site que nós vamos deixar aqui para você, aqui embaixo na descrição, também tem no nosso blog. E eu vou dizer para vocês aí que estão me ouvindo, www.giveandtake.com e fazer uma avaliação. Promova os anéis de reciprocidade. Reúna um grupo de pessoas, pelo menos uma vez por semana, com o propósito de pedir dicas e ajuda. Segundo Grant, cada pessoa apresenta um pedido aos membros do grupo que fazem contribuições. Usam seus conhecimentos, recursos e conexões para ajudar a atender as solicitações. Outro ponto é ajudar outros a encontrarem atividades mais interessantes para eles mesmos, ou seja, atividades que estejam de acordo com suas habilidades e interesses. Espalhem mensagem de solidariedade. Em muitas organizações, os doadores são ignorados. Para enfrentar esse problema, algumas empresas estão lançando programas de reconhecimento pelos colegas no intuito de identificar as doações. Adote favores de 5 minutos. Se alguém pedir um favor a você que tome 5 minutos ou menos do seu tempo para satisfazê-lo, você deve fazê-lo. Afinal, foi assim que Adam Hifkin foi conhecido como o melhor networker em 2011 pela Fortune. Outra estratégia indicada para o Grant é falar menos e ouvir mais. Segundo ele, quase sempre é possível exercer um impacto maior quando se sabe o que perguntar em vez de o que dizer. Para finalizar, a Adam sugere ainda que você participe de uma comunidade de doadores, lance um experimento de generosidade pessoal, ajude a financiar um projeto e busque ajuda com mais frequência. Ajude com generosidade, sem pensar na retribuição, mas também peça com frequência sempre que precisar. Boa, né? Gostou dessa análise? O que você achou dessa obra aqui, Dar e Receber? Quer adquirir este livro aqui completo? Entra no nosso blog, acompanhe o nosso artigo, lá tem um link e você compra direto a obra completa. O link está lá para você. Gostou? Queremos o seu feedback. Fale para a gente o que você tem achado dos nossos resumos e o que você achou. Deixe aqui especificamente. Compartilhe, curte aí e também mande uma sugestão de livro para a gente. Fale para a gente.